Aô, galera pantaneira do meu Brasilzão, tô aqui de novo pra falar um pouquinho sobre a reta final de Pantanal e olha essa semana, que é a penúltima já semana de Pantanal, vem dado que falar, principalmente aí que as pessoas estão comentando muito nas redes sociais, inclusive na telinha tá fazendo uma cobertura muito forte sobre isso, que é o estupro do Alcides. Gente, mas como assim estupro do Alcides? Aguenta aí que eu vou contar pra vocês agora. Pois é, gente, o Tenório vai flagrar Maria Bruaca e o Alcides ali, começando um amorzinho ali nas terras dele e aí ele não vai gostar nada disso, obviamente, e vai prendê-los num cômodo lá na propriedade. O que acontece é que ao invés dele violentar a Maria, ele acaba ali tendo uma discussão muito forte com Alcides e aí ele resolve abusar sexualmente do próprio Alcides, numa cena que promete ser uma das mais fortes da novela. Então, como que vai acontecer isso? Ao prender a Maria e o Alcides amarrados num cômodo, ele vai levar o Alcides pra um outro lugar e vai cometer a violência com ele e logo depois vai soltá-los pra aí sim eles poderem viver com esse trauma, com essa mácula aí nos próximos capítulos. Só que o Alcides, né gente, o Alcides vocês conhecem, ele que é cabra macho, ele vai achar que não é mais homem, que não pode mais satisfazer uma mulher, e aí o ódio dele pra Tenório aumenta cada dia mais depois disso. E aí, gente, ele vai assassinar o Tenório. Mas aí, gente, isso aí é lá pra última semana, eu conto pra vocês nos próximos vídeos. E além dessa cena que tem dado muito o que falar, que tá tendo muita repercussão na rede, uma outra coisa assim que vai movimentar a trama, inclusive com muita atenção aonde? No ar, no ar do Pantanal, é uma cena em que José Leôncio e o Jove vão viajar de avião e vai pegar uma tempestade ali no meio do caminho, e aí todos vão ficar tensos porque o avião não chega, eles não pousam, e o Jove vai encontrar com certeza dificuldade aí. Tudo acontece quando o José Leôncio resolve ir pra São Paulo pra fazer alguns exames médicos, pois você sabe que nos últimos capítulos ele tava meio catimbado ali, meio cansado, e aí finalmente ele resolve fazer esses exames lá em São Paulo, de avião, com a ajuda do Jove, né? Ele vai lá, faz os exames, os exames inclusive, aparece que ele tem uma doença grave, precisa de uma cirurgia, e aí no retorno pro Pantanal, que aí acontece esse incidente aí no ar, né? Essa tempestade no ar que vai fazer com que eles desapareçam, e a família fica muito preocupada realmente, porque a tempestade não passa. Mas aí acaba que horas depois, finalmente o Jove consegue salvar, salvar o seu pai a si mesmo, e conseguem finalmente pousar em paz. É isso, gente, então confira aí essa semana em Pantanal, que olha, vai dar o que falar, tá? E depois vocês passem aqui pra me contar. Lembrando que se você não assinou ainda o nosso canal, assina aqui, ative o sininho, e fica por dentro de tudo que acontece no mundo da TV e das novelas, tá bom? Um beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus